Um dia me disseram Um dia me disseram que os ventos às vezes eram a direção E tudo ficou da clara Um intervalo na escuridão Uma estrela de pílula Um disparo para o coração A vida em muito vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo em um país sedento Um momento de viaguez, nós Podem me dizer quem eram os donos da situação Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão Quem não enfrenta o trono tem culpa Quem não enfrenta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida tem culpa Quem não enfrenta o crime ainda Quem não enfrenta o crime também E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal